Oitário, tá se achando, ele acha que ganhou a batalha, foi ironizado, foi rebaixado, foi esculachado. Foi esculachado, foi esculachado, foi, ele foi esculachado. Idiota perdeu a benção de Deus, perdeu a benção de Deus, revoltado, encurralado pelas próprias atitudes. Eu sei, eu sei, nem precisa de provas, mas um loucão do mundo, é fácil saber quem é ele. É só procurar no Google, minha música é minha liberdade de expressão. Quer falar? Então fala, usa o coração. Semblante, ofuscado, jogado, tristeza, ainda quer falar. Que tem firmeza, como pode um cara desse falar de Deus? Como pode um cara desse falar de Deus? Tentando contra ele mesmo, aliciando a sua mente, os seus instintos, doente, ele sabe, ele sabe. Doente, doente, tá frustrado por dentro, ele está atento, só lamento. Quero ver como é que anda, a vida dele com Deus. Maldita hora que acreditei em tua história, é, sete e um picareta usando o nome de Deus. Safado usando o nome de Deus. No fundo, ele tá louco, pra ser um dos meus. Otário, tá se achando que ganhou a batalha. Foi ironizado, rebaixado, esculachado. Idiota, perdeu a benção de Deus. Idiota, perdeu a benção de Deus. Revoltado, revoltado, encurralado pelas suas próprias atitudes, eu sei. Não precisa de provas, ele fala que é dono do mundo. É só procurar o nome dele lá no Google. Minha música é minha liberdade de expressão. Quer falar? Então fale de coração. Perdeu a benção, idiota. Sem noção. Perdeu a benção. Idiota. Sem noção. Perdeu a benção.